Olá, crianças! Sou a professora Cristiane Rafael e na aula de hoje de Ciências, que vai para os alunos do primeiro e segundo ano, nós iremos estudar sobre riscos e perigos no uso de objetos e produtos. Acompanha comigo! Vamos precisar separar alguns materiais. Régua, caderno, lápis grafite, borracha e lápis de cor. Vamos juntos? Para essa aula, comece observando a imagem. Vocês estão observando a imagem dessa cozinha, dessa família que estão no momento de refeição, de higienização dos pratos. Quais riscos e perigos nós podemos observar? Na nossa casa, existem alguns objetos e alguns produtos que podem oferecer riscos para nós. Então, temos que ter cuidados na utilização de alguns objetos e produtos e alguns deles só devem ser utilizados por pessoas adultas, não é para criança estar manuseando. Vamos ver alguns deles. Agulha, álcool, faca, medicamentos, panelas, né? Quando estão no fogo, produtos de limpeza, tomadas e fios e objetos de vidros, tá? Então, nessa imagem, dê uma olhadinha mais novamente. Quais são os objetos que você está identificando, né? Qual são as situações que nós podemos identificar que podem oferecer riscos? Observe ali, onde está esse círculo que foi colocado agora. Veja que são eletrodomésticos que estão ali, ó, de fácil acesso à tomada, os fios. Observe também a faca, né? Na mesa, próximo daquelas crianças. Observe também essa criança, ó, menor, menor, que está ali, muito próximo à panela, que está no fogo, muito quente e com a alça, ó, posicionada para até próximo daquela criança. Se ela esticar ali o bracinho, ela pode até pegar naquela alça e acontecer um acidente. Observe também que tem materiais de limpeza, também de fácil acesso aquelas crianças. Então, nós estamos observando algumas situações que podem oferecer riscos. E essa aula é muito importante para a nossa vida. É muito importante porque nós precisamos, né, evitar acidentes. Vamos agora acompanhar juntos. Cuidados relacionados aos objetos cortantes. Objetos relacionados. Agulha, faca, tesoura, copo de vidro. E aí, o que pode acontecer, professora Cristiane? O que pode acontecer? Porque esses são objetos que devem ser utilizados por pessoas adultas. Vamos ver o que pode acontecer? Perfurar, né, no caso da agulha e dos objetos cortantes, né, ele pode perfurar e pode também cortar. Isso mesmo, criança. E aí, ó, vamos precisar fazer curativos, não é? Então, vamos evitar esses acidentes, não se aproximando desses objetos que são de uso de pessoas adultas. Atenção com o uso de objetos elétricos. Olha os objetos relacionados. Fios e tomadas, eletrodomésticos que estão ali, ó, na nossa casa. Então, esses objetos não devem ser manipulados, manuseados por crianças. E você me pergunta mais uma vez, o que pode acontecer? Nossa, choque elétrico. Isso mesmo. Pode causar um acidente grave. Então, tem algumas crianças que querem pegar, né, para carregar o celular. Quer pegar lá o carregador, quer colocar na tomada. Não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer? Convidar um adulto para nos ajudar, né? E também eu vou deixar uma dica já nesse momento. Se você observar aí onde você está, na sua casa, existe alguma situação que está oferecendo risco? Que tem alguns desses objetos que você pode pegar facilmente, né? Então, você deve fazer o que, criança? Criança do TV Escola Inteligente, vai chamar um adulto da família e vai dizer, olha, isso aqui pode acontecer um acidente, um choque elétrico, eu posso me cortar. Então, você já vai ajudando as pessoas da sua família. Vamos observar outras situações? Objetos condutores de calor. Aquele que conduz e segura o calor por mais tempo. Como a panela quente, né? Muito perigoso. Estarmos ali no momento que a nossa família está fazendo os alimentos, está passeando na cozinha, no momento que tem lá a panela no fogo. Ou ferro de passar roupas. Porque às vezes a pessoa desliga o ferro, mas ele, como ele é um condutor de calor e ele segura esse calor, o ferro está lá desligadinho, mas pode estar o quê? Com uma temperatura alta. E você me pergunta o que pode acontecer? Vamos lá? Queimadura, né? Com as panelas no fogo e também com o ferro elétrico, né? O ferro de passar roupa. E pode ter o quê? Choque elétrico. E aí vem, ó, os curativos, não é isso? E esse símbolo que você observa, né? É um símbolo que está te dizendo risco de choque elétrico. Então, sempre observe esses símbolos nos locais, nos ambientes, que eles são sinalizadores. Vamos ver outras situações? riscos e perigos dos produtos inflamáveis. Inflamáveis, professora Cristiane, é aqueles que pegam fogo. Então, eu tenho ali o exemplo. Álcool, removedor de tinta e temos também até aquele material, o removedor de esmalte, né? Que a gente usa, né? Aqueles, aqueles, aqueles materiais, eles também são materiais inflamáveis e outros, né? E o álcool que hoje está sendo, né? Nosso aliado no combate, a pandemia, no combate a covid-19, estamos usando muito, mas esses materiais, eles são inflamáveis. E o que pode acontecer? Eles podem pegar fogo, né? Com facilidade, porque ele é um produto inflamável, né? E aí, esse é o símbolo que você tem de produtos inflamáveis. Então, todos os materiais, os produtos, quando eles são inflamáveis, eles têm esse símbolo no rótulo dele, né? Então, muito cuidado. Utilizar álcool gel, sim, muito, a setenta por cento. Mas, precisamos que essa, essa, essa utilização seja supervisionada por uma pessoa adulta. Não esquece disso. Contatos com produtos de limpeza, né? Estamos lá na nossa casa, estamos nesse período de pandemia, né? Muita higienização nos objetos, na casa. Estamos usando muito desinfetante, muita mesmo água sanitária. Mas, esses produtos, eles precisam ser utilizados por pessoas adultas, porque eles precisam nessa manipulação, muitas vezes, eles precisam ser diluídos, né? Em uma quantidade de água que o adulto sabe. Então, o que pode acontecer, né? Se a gente for ter esse acesso a esse produto? Eles são produtos que são tóxicos, né? Não pode, muitas vezes, colocou ali no braço, na mão, ou levou aos olhos, vai dar aquela irritação, né? Sem querer, não percebeu, colocou a mão na boca com aquele material, né? Ele é tóxico e você vai precisar ir ao médico. Por quê? Porque você vai precisar fazer algum tratamento que só o médico vai fazer, pra eliminar esses, esses produtos, né? Que estão no seu organismo. Então, atenção, olha outro símbolo pra você ficar ligado. Atenção, manter longe das crianças. Esse é um símbolo, né? Muito utilizado e com certeza eu sei que os papais dos alunos do TV Escola, eles com certeza mantêm esses produtos numa altura que criança nenhum alcança, tá bom? Advertência ao acesso aos medicamentos. No acesso aos medicamentos. Então, eu tenho ali os o objeto, o objeto, remédios, né? Então, o remédio, ele é algo que deve ser, deve ser utilizado, né? Por um adulto. Mas eu tenho uma dica hoje pra vocês, tá? Porque eles são, esses medicamentos também são tóxicos, né? Pra algumas pessoas. Às vezes, uma pessoa não fica, não se adapta com aquela medicação e pode se intoxicar. Pode precisar ir ao médico. Então, pra não acontecer isso, o que é que nós precisamos fazer? Sempre tomar remédios que forem feito a prescrição por um médico, não é? Não podemos chegar na farmácia, comprar remédio e começar a tomar o que for. Não, precisamos primeiro visitar um médico, porque ele é especializado para passar um medicamento que você não vai se intoxicar. E esses remédios devem estar, não pode estar, né? No alcance de crianças, olha o símbolo novamente. Precisam estar bem seguros, certo? Então, atenção! Remédio somente com receita médica. É responsabilidade de um adulto. vocês gostaram dessa aula? Eu gostei muito, viu? Muitas coisas importantes pra nossa vida e pra nossa segurança. O que aprendemos? Identificar situações e possibilidades de riscos e perigos no uso e contato com objetos e produtos diversos. Cortantes, fios e tomadas, condutores de calor, inflamáveis, limpeza e medicamentos. Vamos ao nosso desafio? Preparem-se! Observe a cena ao lado. Estão observando essa cena? Identifiquem três situações de riscos ou perigos que se apresentam a esta criança. Então, você vai observar quais são esses riscos ou perigos e vai ali, ó, escrever. Logo após, desenhe e pinte uma cena apresentando esta criança em segurança, livre de riscos e perigos. Olha, não vamos evitar, né? Todo e qualquer risco e perigo, tá certo, criança? E você é inteligente, você tá fazendo isso, tá se cuidando e a família também. Vou me despedindo da aula de hoje e até a próxima aula de Ciências. Tchau, tchau! Tchau, tchau!